Então, olha só, vamos aqui no desenho croquis que eu fiz aqui. Você vai precisar tirar as seguintes medidas, olha só, do busto, tá? Ele por completo, você vai tirar a medida do busto, da cintura e do quadril, tá bom? De início, vai ser essas medidas que a gente vai tirar, tá? Porque depois a gente vai tirar aqui a medida do comprimento, olha, daqui do ombro até a cintura, você também vai precisar dessa medida. Aí você anota, tá? Anota aqui, ó. Faz igual eu fiz aqui, ó, um desenhinho, né, de um vestido. O vestido dele é justo, tá? E você faz um desenho e vai colocando aqui, ó, busto, cintura, quadril. Aí aqui a gente vai ter a medida da cava, tá? Eu vou passar pra você uma tabelinha de medidas de cava pra cada tamanho, tá? Esse vestido, ele é sob medida. Então, qualquer tamanho, se você for G, for M, for P, você vai conseguir fazer, tá? É sob medida. E aqui a gente vai ter uma medida também, ó, da cintura até a cava, tá? E aqui a medida do comprimento, da saia, né, do vestido, tá? E se você quiser, depois eu vou dar umas dicas aí legais, se você quiser fazer, mudar alguma coisa, colocar uma fenda aqui, né, fenda que fala, não sei, né, uma aberturazinha aqui assim, pra dar um charmezinho, você pode colocar, mas aí a medida que a gente vai fazendo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode estar fazendo isso daí. O meu, ele vai ser assim, ele não vai ter, né, mas eu vou te dar a dica de como você pode fazer o seu, se você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Então, de primeiro, você vai tirar essas medidas aqui e anotar, tá bom? Pra gente começar a fazer o nosso vestido. Já comenta aí, já deixa o like, tá bom? Pra gente já começar dando o feedback, tá? E aí, já ia esquecendo de falar uma coisa interessante, live. Gente, eu não fiz live ainda, eu nem sei como é que faz live, tá? Mas eu vou estudar como é que faz, como que faz uma live. Se eu conseguir, né, me dá aí um feedback aí, tá? Se eu conseguir fazer uma live, a gente pode estar combinando aí de fazer uma live, um dia específico, pra gente fazer uma live, pra gente poder estar se interagindo ao vivo, né? Vai ser legal. Vai ser um desafio pra mim, porque eu nunca fiz, né? Eu não sei como é que faz, eu vou ter que aprender a fazer. Talvez a minha live não vai ser tão boa, assim, mas eu vou tentar e vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso vestido. Nós começamos aqui pela medida do busto, tá? A cintura, na verdade, a gente tirou a medida da cintura, mas nem vai precisar, porque aqui a gente vai colocar um cordão. Ele vai ficar larguinho aqui, tá? A gente vai colocar um cordão pra fazer a cintura, né? Então, nem precisaria aqui da medida da cintura, mas tá bom. A gente começou aqui pelo busto, correntinha pronta. Na medida, nós vamos fechar ela aqui, ó, certinho. Ó, faz assim, pra ela ficar certinho, ó. E vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Tenta apertar o ponto aqui, pra não ficar aquele ponto frouxo aqui no fechamento aqui. Isso. Apertadinho, ó, fechada a correntinha. E agora, nós vamos tecer o ponto. Inicialmente, nós vamos fazer aqui cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular. Duas correntinhas de base, ó. Uma, duas. Na terceira, a gente faz o ponto alto. Dá a laçada. Insira a agulha aí na correntinha. Puxa a linha. Dá a laçada. Tira dois elozinhos. Dá a laçada e tira mais dois elos. Assim. Então, a gente vai fazer o ponto alto assim, tá bom? Vamos fazer essa carreira toda enquadradinho. Duas correntinhas. Pula dois aqui, ó. Um, dois. No terceiro, a gente faz o ponto alto. Então, a cada duas correntinhas, nós vamos fazer o ponto alto. Aqui, a gente tá fazendo, é a parte da cintura, onde a gente vai passar o cordão, tá? Esse cordão, ele pode ser feito de correntinha, como também a gente pode, ó, ele é larguinho. A gente pode passar uma fita no lugar das correntinhas, né? Do cordão. Vai ficar legal também uma fita. Aqui. Já deixa aí seu comentário. Se tá indo tudo bem, se tá certo. Se tá tendo dúvida, coloca. Que a gente vai tirando as dúvidas aqui, tá bom? É... Eu vou terminar aqui a carreira. Vou parar o vídeo. Terminar. E já, já eu volto com a carreira pronta. Final de carreira. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Uma, duas, três. Na terceiro elozinho da correntinha, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Assim. Então, ó. Ficou assim, tá? Certinho. A gente vai fazer agora uma correntinha. Vamos vir aqui dentro do quadradinho e fazer um ponto baixo. Assim. Duas correntinhas. No mesmo quadradinho. Aliás, três correntinhas. No mesmo quadradinho, vamos fazer o ponto baixo. Assim. Vamos chegar aqui, ó. No ponto alto. Vamos fazer ponto baixo. Próximo quadradinho. Vamos fazer uma correntinha. Um ponto baixo. Três correntinhas. E outro ponto baixo. Esse ponto que a gente tá fazendo aqui. Olha, é o ponto picô. Tá? Então, a gente vai fazer por toda a carreira esse ponto picô dentro dos quadradinhos. E no ponto alto, nós também vamos fazer um ponto baixo aqui. Tá? Vai ficar assim. Esse ponto é facinho. Lindo que ficou, ó. E agora, a gente vai fechar aqui. No... Onde a gente fez a correntinha aqui, ó. Nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Pra fechar a carreira. Assim. Tá? Vamos subir agora cinco correntinhas. Assim. E vamos fechar aqui. Aonde a gente fez o ponto baixo aqui, ó. Em cima do ponto alto. Tá vendo? A gente fez o ponto baixo. Aqui nós vamos fazer o ponto alto. Então, ficou assim, ó. Quadradinho em cima de quadradinho. Duas correntinhas. E o ponto alto no próximo quadradinho aqui. Vamos fazer outro quadradinho. Então, essa carreira é toda em quadradinho. Tá? Procure sempre fazer o ponto alto aqui em cima. A gente fez o ponto baixo. Tá vendo? Pra ficar assim. É o ponto alto. Por cima do ponto alto aqui, ó. Ficar certinho os quadradinhos. Tá? Então, é... Esse ponto. Ele vai ser... É... Sobre essas duas carreiras, né? Então, uma carreira a gente vai fazer os quadradinhos. E na outra carreira nós vamos fazer o ponto picô. E nós vamos fazer... É... Até na medida... Que dá... Debaixo do braço. Tá? Ó. Deixa eu pegar aqui meu... Por aqui. Nós vamos fazer aqui da cintura... Até debaixo do braço. Aí você tira a medida... E tece. Eu vou tecer o meu aqui. E já já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar. E já eu mostro pra vocês como que vai ficar.